Do curso pra cá eu nunca fiquei sem trabalhar, sempre saía de uma empresa pra outra, lógico sempre buscando me qualificar, mas sempre na área de segurança do trabalho, do jeito que eu aprendi lá no IEF, eu levo pra vida. E agora eu estou atualmente nessa empresa alimentícia, né, do ramo frigorífico aqui em Garaçu. Por ser um frigorífico industrial, não é só fabricação do produto, né, a gente tem aqui uma grande equipe, a gente tem oficina, a gente tem ETE, estação de tratamento de influentes, a gente tem logística, né, que é uma grande equipe que eu, como técnico de segurança do trabalho, está mais centralizada, voltada pra área de segurança, seja só, não só na produção, mas em todo o contexto. Assim que eu chego de manhã é distribuído o EPI para os funcionários, o colaborador chega, tem que disponibilizar o material pra ele, né, o uniforme tem que estar limpo, luva descartada, máscara. Durante o dia eu tento fazer as minhas inspeções, eu faço minhas inspeções de segurança, ali no local da produção, verificar se tem alguma condição insegura, algum ato insegura do colaborador, né, se o colaborador está utilizando o EPI de maneira correta, faça os DDS, DDS é Diálogo Diário de Segurança, né, aqueles cinco minutinhos de, pra você passar um modo de segurança mais simples, enfim, ele voltar pra casa do jeito que ele veio, e o nosso foco é voltado nisso. Então, tem dias que, eu tenho integração de novos colaboradores pra apresentar a empresa, tem treinamentos específicos voltado pra área, então esse é o meu dia-a-dia aqui. É, a maioria das indústrias hoje, infelizmente, é o número de mulheres na parte industrial, né, é mais voltada pra homem. Então, quando você chega uma técnica de segurança, né, pra tá lá investigando acidentes, analisando o trabalho do pessoal, meio que estranho, mas a gente consegue conquistar cada colaborador pra que ele seja feita aquela atividade voltada pra segurança. E, hoje em dia, as indústrias, as empresas, requisitam muito esse profissional técnico. Atualmente, o curso técnico, ele tem a durabilidade de dois anos. Então, você já tanto frequentando o curso, você já consegue um estágio mais rápido e já está inserido no mercado de trabalho. Fazer o curso no IFPE é um peso maior. Quando você participa de uma seleção, que você tem lá no seu currículo, você é estudante, foi estudante do IF, tem um peso bem maior. E você sair do estágio, direto pra um trabalho. E tendo o curso do IF, então é uma maravilha, né. Hoje, quando eu digo que sou estudante do IF, eu tenho uma maior honra em falar.